Isso é que acaba de chegar. O presidente da Câmara, Arthur Lira, anunciou há pouco em plenário a criação de três CPIs. A gente volta para Brasília com a repórter Tainá Farfã, que novamente vem aqui ao Prime Time com essas informações. Tainá, por favor. Márcio, Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, cumpriu o que ele anunciou ontem e leu esses três requerimentos que autorizam a abertura dessas CPIs. Uma é a CPI das americanas, outra é a CPI das invasões do MST e uma outra CPI, uma terceira CPI, que é para investigar a manipulação das apostas esportivas. E com isso, Arthur Lira atende aí a pressão e ao desejo de algumas bancadas. Esses três requerimentos já contavam com as assinaturas necessárias para a abertura dessas comissões parlamentares de inquérito. E aí é aquele sistema, aquele processo que eu falei um pouquinho mais cedo sobre a CPMI. Abre aquele prazo para que os líderes possam fazer as indicações para a composição dessas CPIs. E aí, a partir de então, eles agendam uma data e aí acontece a instalação. Então, essas três CPIs se juntam à CPMI do 8 de janeiro, que também teve esse requerimento que autoriza a abertura dela, lida hoje na sessão do Congresso Nacional, já que essa CPMI do 8 de janeiro se trata de uma comissão parlamentar mista de inquérito. Um ponto que vale a gente destacar, Márcio, apesar de Lira afirmar que o andamento dessas CPIs não vai prejudicar o andamento de outras pautas consideradas prioritárias pelo governo, aqui no Congresso Nacional, em especial na Câmara dos Deputados, eu já cheguei sim a conversar com alguns parlamentares e alguns líderes que avaliaram que sim, que a instalação dessas CPIs pode impactar no andamento e na apreciação de pautas que são importantes para o Brasil. Vamos ver, acompanhar aí os próximos passos. Volto com você no estúdio. Tainá Farfã falando mais uma vez ao vivo, direto de Brasília, sobre a criação dessas três novas CPIs, MST, apostas e também sobre as lojas americanas. Já mais com a CPMI dos atos criminosos do 8 de janeiro, por mais que se diga que não vai atrapalhar o ritmo de votação no Congresso, o que você acha, Yuri? É, além de questão, eu estava até olhando ali para ver naquela cena do plenário quais eram os deputados que estavam ali, né? Claro que a CPI mista, até por ser mista, envolver deputados e senadores e principalmente pelo tema o 8 de janeiro, ela tende a atrair mais atenção e com isso pode ser um pouco mais, eventualmente mais prejudicial aos trabalhos das casas. É natural que às vezes ocorram CPIs no paralelo com o trabalho do Congresso, da Câmara ou do Senado, desde que elas não tenham um grande clamor. É claro que essa, em especial do MST, não é a primeira vez que o Movimento Sem Terra é objeto de uma comissão parlamentar de inquérito, tende a ser utilizada com muito barulho pela oposição ao governo para tentar explorar essa conexão do movimento social com o governo Lula e tentar causar um desgaste de imagem e em especial porque a bancada agropecuária, ela é uma das mais fortes, se não a mais forte da Câmara dos Deputados, Márcio. As outras duas têm uma circunstância em relação ao que a gente viu acontecer no caso das americanas e isso envolve muito o setor privado, uma série de questionamentos que podem virar problemas ali no ambiente de negócios e essa questão dos jogos de apostas também está se tornando uma preocupação, não só por uma série de suspeitas de manipulação de resultados, mas lembrando que o próprio governo federal tem interesse em regulamentar e cobrar, ter uma receita significativa desses jogos de apostas. Está dentro do esforço de R$ 150 bilhões. Exato, e bem elástico, vários valores já colocados de estimativa, mas acho que do ponto de vista político, para focar na minha seara aqui, na minha caixinha aqui, no que eu tenho mais condição de fazer aposta sem trocadilho aqui, essa do MST tende a ter mais barulho político, mas não necessariamente significa que vá atrapalhar o andamento, por exemplo, das pautas que o governo tem interesse na Câmara, como a da nova regra fiscal. A CPI mista pode ser que sim, essa cause mais ruído até pela atenção e preocupação que o tema desperta. Obrigado, Yuri Pitta.